Música A menina tá louca, pega pra minha cama Sua cara de patrícia, engana tua fama Periculosa, cessa no comércio A noite você tem pra mostrar que me ama Que nós é bandido e da mais Amigo, ele deixei que é gostoso A noite você tem pra mostrar que me ama A noite você tem pra mostrar que me ama